Olá, meu nome é Gabriela Pereira, sou representante do estado do Paraná e tenho 21 anos. Estou em São Paulo na preparação para o Miss Brasil, que acontece no dia 23. Temos mais 26 candidatas, estão todas belíssimas. A preparação está sendo intensa, tenho certeza que todas estão gostando muito também de passar todos os dias aqui. Conto com a torcida de todos na votação no UOL. Peço principalmente a torcida do meu Paraná, votem em mim. Muito obrigada.